Uou, 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 uou 7 de cabaré pega no seu papel, no papal Eu digo assim Não tem jeito, não muda, não perdeu Ei, na fora你有 Hill Cabaré O Cinto Teia, São Mento Trairi Desde já quero agradecer A todos vocês de coração Toda essa turma maravilhosa Sempre animada demais Desse jeito que o camarada gosta, né? Eu sempre digo Agradecer também nosso querido Pica Pau Produções Que está organizando Organizou toda essa festa maravilhosa Juntamento com toda a equipe